Aqui no nosso canal eu ensino vocês várias ferramentas de marketing digital para você dominar de uma vez por todas o mercado, conseguir fazer tudo o que você precisa e hoje eu vou te ensinar como responder automaticamente comentários do seu Instagram de forma gratuita, utilizando uma ferramenta muito popular que talvez até você conheça que é o Manichat. Para isso então a gente vai acessar o manichat.com aqui no navegador e aí você vai clicar aqui nesse botãozinho azul, começar de graça. Então você vai clicar aqui, ele vai perguntar aqui qual é o canal que você quer automatizar nesse caso eu quero fazer automações no meu Instagram, eu clico logo aqui. E ele pede para a gente fazer o login com o Facebook, porque como você deve imaginar o Instagram pertence ao Facebook e ele precisa estar conectado a uma página do Facebook criada por você. Que página é essa, Léo? É uma fanpage, é uma página. Vou mostrar aqui na tela para você não ter dificuldade. Estou aqui dentro do meu Facebook, olha só, e se você clicar aqui nesse tecladinho aqui no menu você vai ver que tem aqui ó, páginas. E aí aqui você vai ter a opção de poder criar uma nova página caso você ainda não tenha. Você precisa vincular o seu Instagram com uma conta comercial a uma página do Facebook. Então a primeira coisa aqui, a sua conta do Instagram precisa ser uma conta comercial. É só você entrar nas configurações e lá no tipo de conta, mudar de conta pessoal para conta comercial. E aí você já vai conseguir integrar ela aqui dentro do Facebook. Então, por exemplo, essa aqui é a minha página. Está vendo aqui ó, é a página do Léo. E se você ver aqui nas configurações, aqui em contas vinculadas, ó, o meu Instagram ele está linkado aqui com essa página. Vai ter um botão para você conectar a sua conta do Instagram aqui dentro. E aí você vai poder linkar o seu Instagram comercial com a sua página do Facebook. E é por isso que o Manichat pede para você continuar com o Facebook, porque ele vai analisar justamente essa integração. Conta do Facebook com conta do Instagram, beleza? Então eu vou clicar aqui para continuar. Eu já estou logado no Facebook, então eu só vou clicar aqui para continuar agora. Olha, ele já identificou o meu perfil. Agora olha a importância disso que eu acabei de te explicar. O Manichat já encontrou três contas do Instagram vinculadas ao Facebook Pages. Então a maioria das pessoas que tenta criar uma conta no Manichat e dá erro, é porque essas pessoas não fizeram esse procedimento antes. E elas não vão encontrar absolutamente nada aqui dentro do Manichat. Então você precisa fazer essa vinculação lá dentro do Facebook antes. Aqui então eu tenho três contas vinculadas e eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, que é a minha conta pessoal do Instagram, que é a que eu quero vincular. Essas são as minhas contas do Instagram. E rápido, tá lá, foi vinculado. É só eu clicar agora aqui em próximo. Ele vai me oferecer aqui o cupom para eu obter o plano PRO. Eu não quero, eu vou começar com o plano gratuito. Eu vou clicar aqui que é para uso pessoal. Vou clicar em próximo. Aqui eu vou colocar não tenho certeza no momento. Clico em próximo. Aqui eu vou colocar projeto pessoal. Próximo. Eu sou um criador, então aqui, ó, eu clico em próximo. Ele pergunta como que eu quero monetizar, né, ou como eu estou monetizando a minha conta. Eu vou colocar aqui que eu estou monetizando como afiliado. E vou clicar em próximo aqui também. Ele vai fazer uma pesquisa aqui com a gente, ó. Quais outras plataformas você usa? Cara, eu uso todas essas aqui, menos essa cajabi aqui, ó. Tá? Eu vou clicar aqui em próximo. Marca aí. Se você não conhece nenhuma dessas plataformas, marca nenhuma e clica em próximo. E tá legal. Olha só. O que que acontece aqui agora? Ele vai oferecer para a gente logo de cara alguns templates prontos. Tá vendo aqui? Você vai clicar nessa primeira opção. Converta seus comentários do Instagram em vendas. Tá vendo aqui, ó. Se essa primeira opção não estiver aparecendo para você, não tem problema nenhum. Isso aqui é apenas um atalho, tá? Se você clicar, se você encontrar e clicar nisso daqui, ó, você vai ver que tá aqui, ó. Você vai ter um atalho. É só clicar para configurar o modelo e ele já vai facilitar muito a sua vida. Agora, caso você não encontre esse layout aqui, caso você não encontre, é só você vir aqui em automatização e aqui você pode clicar em nova automação. Quando você clicar em nova automação, vai aparecer para você aqui na aba de recomendados exatamente aquela, ó. Converta comentários em vendas. Ela aparece aqui dentro também. Eu vou usar essa aqui, então. E agora eu vou clicar para configurar o modelo. Agora eu vou tirar a minha câmera para não atrapalhar a gente aqui. E é o seguinte, qual é a publicação ou o Reel, ó. Muita gente tem dúvida se essa automação funciona para os Reels também. E funciona. Qual é a publicação ou Reel que eu quero utilizar na automação? No plano gratuito, eu tenho que selecionar, eu sou obrigado a selecionar um post aqui do meu Instagram. Se eu estivesse usando o plano Pro, então eu poderia selecionar qualquer publicação minha ou a próxima publicação ou Reel que eu ainda nem fiz. Então, como eu não tenho o plano Pro, eu vou ter que escolher aqui, por exemplo, um post qualquer. Então, ó. Esse aqui é o post que eu escolhi. Agora eu vou clicar em continuar. Ele me pergunta na sequência, no passo 2, o que que vai acionar a automação? Ele pede aqui para eu definir um gatilho. O que que a pessoa vai digitar lá nos comentários dessa publicação, desse Reels, que vai acionar o meu envio de mensagem para ela no Direct? Então, aqui eu vou colocar justamente o que eu quero, ó. Palavras-chaves específicas ou qualquer comentário. Se eu marcar qualquer comentário, se a pessoa digitar um emojizinho batendo palma, ela vai receber o meu Direct. Se ela comentar qualquer coisa, nem que seja, se ela é um monte de ponto de exclamação, ela vai receber o meu Direct. Agora, se eu coloco palavras-chaves específicas e coloco aqui, ó, que o comentário contém essas palavras aqui, então eu posso colocar, por exemplo, quero. Coloquei aqui a palavra quero. Então, se a pessoa digita lá no comentário do post, eu quero, então ele vai disparar para essa pessoa a minha ação, que é o envio da mensagem. Então, geralmente, o mais usado é isso daqui, ó, o comentário contém a palavra-chave. Você já deve ter visto influenciadores colocar assim, digite o código tal nos comentários para receber esse código, ele define aqui no comentário que contém essas palavras-chave. A palavra-chave é o código que ele pede para você digitar. Você pode definir o que você quiser. Baixar, eu quero, começar, vida épica. Cara, eu já vi de tudo que é tipo que você pode imaginar. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar, deixa eu diminuir um pouco aqui a minha câmera, eu vou colocar quero, ó. Beleza, deu um Enter, acabou. Bom, clico aqui agora para continuar. E você gostaria de configurar uma resposta pública no feed? O que é isso? Se a pessoa digita lá o comentário, né, o que eu respondo para ela lá no feed? Eu posso colocar link enviado, pronto, o link está na sua direct, enviado com sucesso. Então, você pode configurar esses textos aqui, ó. Você pode colocar quantas respostas você quiser. Tá vendo? Configurei três respostas aqui que ele vai ficar enviando para a pessoa de forma aleatória. Pronto, agora eu clico em salvar. Ele pede para eu dar uma revisada, essa é a publicação. Segundo passo, o gatilho é essa palavra-chave. E a resposta pública vai ser essa daqui, ó. Deixa eu baixar aqui, tá vendo? É o que eu vou enviar para a pessoa lá no feed do Instagram, lá no Reels, nos comentários do post do vídeo. Tá salvo. Agora, eu acabei de configurar isso daqui, que é o gatilho. Eu vou configurar a mensagem que eu quero enviar para a pessoa. Então, eu clico aqui, ó, e aqui eu digito o texto. Oi, obrigado pelo seu comentário. Aqui está o link e aqui já tem um botão, tá vendo? Você clica nesse botão aqui e aqui você troca, ó, abrir site. Qual é a URL do site? Aqui você vai trocar e vai colocar a URL do site que você quiser. Vai colocar aqui o seu link de afiliado. Vai colocar o link da sua página de captura, da sua oferta, da sua página de vendas. O seu produto da Shopee, do AliExpress, vai ser justamente aqui nesse campo que você vai colocar. Aqui em cima do título do botão, você pode colocar assim, ó, ver produto, por exemplo, né? Se você for um afiliado, clica aqui em concluído. E uma vez que você termina essa segunda etapa, está pronta a sua automação. Basta você clicar nesse botão configurar chat ao vivo aqui em cima e já está funcionando. Dá para você, inclusive, testar ela aqui se você quiser. Aqui em cima tem umas visualizações que você pode ver aqui, ó, no Instagram ou aqui no próprio Manichat. Você pode clicar e visualizar aqui o comentário que chega, tudo certinho. E é muito simples, exatamente dessa forma que eu mostrei para você aqui no vídeo. Agora diz para mim, você aqui nos comentários, você já conhecia esse tipo de automação? Você já automatizava os seus comentários dessa forma? Se isso fez sentido, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo.